Música Gente, tudo bem? Na receitinha de hoje eu vou ensinar pra vocês bombons de morango ou trufa de morango. Aqui eu chamo como bombons de morango. Eu tô falando trufa porque eu uso a forminha de acetato em formato de trufa, tá? Aí você escolhe o nome que você achar melhor, não tem problema, tudo bem? Então como eu falei da forma, eu uso a forma de acetato. Muita gente me pergunta, Fátima, é a forma de silicone? Não, ela é a forma de acetato. Ela é diferente, é uma forma muito barata. Por aqui eu chego a pagar 75 centavos. Música Então gente, pra tá fazendo a trufa ou bombom de morango, eu uso chocolate fracionado. O chocolate fracionado que eu uso, eu uso em qualquer chocolate que vá recheio. Quando é pra fazer ele tipo ovo de páscoa, que vai a casca e você vai comer puro, ou então um bombom maciço que você vai comer puro, eu não uso fracionado. Aí eu uso ao leite do choque térmico, tem todo um processo, tá? Isso aqui é fracionado, eu vou derreter ele. Você pode derreter em banho-maria. Eu vou tá derretendo no micro-ondas, tá? Eu vou tá derretendo no micro-ondas. Eu vou vir aqui com a colher, vou pegar uma porção de chocolate. Eu coloco aqui dentro da forminha e puxo pras beiradas. Vocês tão vendo que tá aparecendo lá do outro lado da minha forminha. Na segunda camada eu corrijo isso. Pego mais uma porçãozinha de chocolate, ponho aqui e puxo. Ó, não se preocupa. Ah, Fátima, não preencheu. Não se preocupa com isso, tá? Tem gente que enche de chocolate até a boca aqui e vira. Forma uma meleca danada. Tem gente que gosta de trabalhar assim e não é o jeito que eu trabalho, tá? Eu faço desse jeito aqui, ó. Bom, de novo. Se você ficou com dúvida, volta essa parte aqui, não fique com dúvida. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer aqui embaixo nos comentários, fica à vontade, tá? Agora nós vamos levar pra geladeira, por mais ou menos a primeira camada sempre demora mais. Eu vou levar por uns dois minutos e já volto. Vamos aqui, ó. Dá pra vocês verem? Tá sequinho, né? Vou vir aqui com mais uma porção, bem pequenininha, não enchi a colher não. Vou colocar no fundo e vou puxar pras bordinhas. Como o chocolate embaixo já tá geladinho, ele já, às vezes, nem dá tempo de você levar pra geladeira e já tá firme. Ó, uma porção na colher, coloco lá no fundo, puxo pras bordas. Gente, vai ficar esses risquinhos de chocolate aqui, ele tá até durinho, ó. Então, não se preocupa quanto é isso não, tá? Aqui, eu já tenho uma massinha de beijinho prontinha. Ó, tem que deixar ele assim, cremosinho e frio também. E vou tá utilizando morangos. O morango tá lavado, nós vamos descartar essa coroa dele, tá? Vamos partir ao meio. E se não couber o morango na cavidade da sua trufa, aí você pode tá cortando em pedaços menores. Pode tá vindo e fazendo assim, ó. Tá? Ah, não cabe o morango inteiro. Só se for trufão mesmo, aí cabe. Mas se for essas menores, não cabe não, tá? Então, vamos lá. Vamos montar. Eu vou vir aqui. Vou pegar o beijinho. Vou colocar aqui na casquinha só uma pontinha, gente. Não precisa muito não, ó. E vou passar. Não precisa chegar até em cima também. Senão, o chocolate não fecha depois. Uma pontinha. Deixa eu tirar essa aqui. Vai colocar um pouco de beijinho lá dentro. E vamos espalhar na casquinha. Pronto. Uma casquinha assim. Vou vir com o morango inteiro, assim, ó. E vamos colocar o moranguinho em cada cavidade da trufa. Depois que você colocou o morango ali. Agora, nós vamos vir com um pouco de recheio, assim, ó. Um pouquinho só. E vamos cobrir esse morango. Nem precisa ser muito. Por quê? Porque o morango, ele é lisinho. Aí fica ruim na hora de passar o chocolate nele. Então, você vai pegar, assim, um pouquinho só do recheio e vai cobrir o seu morango e vai tampar os buraquinhos na lateral, ó. Assim vai facilitar na hora de você passar a casquinha de chocolate aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Até isso aqui ficar opaco e endurecer. O chocolate tá assim. Ó. Nós vamos virar aqui. Ele já soltou. Como ele é fracionado, ó. Um instantinho. Vem aqui, ó. Olha que bonito que fica. Agora, você vai pegar a sua tesoura de cozinha. Não pode ser de cortar cabelo. Não pode ser a tesoura que você faz costura. Nós vamos vir aqui. Vou colocar nesse cantinho aqui. Com a tesourinha, delicadamente, nós vamos cortar as rebarbinhas, ó. Outra bandejinha aqui é mais fácil, ó. Novamente, ó. Cortou assim. Vai ficando bonitinho. E vou colocando aqui na outra bandejinha. As trufas estão aqui. Agora, a gente vai embalar. Eu tô usando essa embalagem aqui. Essa é uma embalagem bem simples. É bem prática. Você vira aqui. Coloca a trufa aqui no meio. Ou de ponta cabeça, assim. Eu coloco assim mesmo. Não tem problema nenhum. Vou virar aqui pra ficar mais fácil. Eu vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. E nós vamos torcer que nem um bombom, ó. Torceu aqui. Torceu aqui. Tá prontinho. Olha só que lindo. Então, vídeo finalizado. Eu queria muito ter passado essa receitinha pra vocês antes, mas com a correria não deu. É assim, é uma sobremesa maravilhosa. Deixa o seu like, aproveita, deixa o seu comentário. Até a próxima receitinha. Tchau! Tchau!